As mulheres de Giparanai que assistem o Shopping TV chegou na nossa cidade delas. Inaugurou tem apenas duas semanas e olha só, veio pra revolucionar todo e qualquer conceito de moda que você já viu aqui na cidade. Dá só uma olhada nos tecidos, todos sinos e com cortes muito especiais. Os vestidos estão deslumbrantes pra essas festas de final de ano aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que você mulher vai se sentir arrasadora. Olha, aqui os vestidos parecem que foram feitos no corpo, mulherada. Eu adorei, tô apaixonada e te indico a vir pra cá. Elas trabalham com marcas exclusivas como boneca de pano, quest e olha, a marca de jeans que modela o corpo, que é a marca Sete Básico. Sensacional, né? As peças da loja delas são peças que você vai ter pra muito tempo porque são peças realmente sensacionais. Agora, as consultoras aqui da loja delas, quando você chegar por aqui você vai ser muito bem atendida, tá bom? E elas vão te dar dicas de como combinar a peça que mais combina com o seu estilo e, é claro, com o seu dia a dia. Gostou de tudo isso que eu te falei? A loja delas fica aqui na Avenida Marechal Rondon, no shopping, na Sala 13, pertinho aqui do centro. Então vem você também conhecer a loja delas, que está aberta de segunda a sábado. 10% de desconto à vista. Você pode dividir as suas compras em até 3 vezes em todos os cartões. E aí eles também estão fazendo o condicional. É só você ligar 3422-4235. Delas, a loja mais feminina da cidade.